Vem aí, a Liga Panfletária da DC. Nós avisamos, nós avisamos aqui em vídeo sobre isso, né Elvis? E hoje a gente vai falar os motivos dessa Liga, a morte da Liga da Justiça que a gente conhece e muito mais. É isso? Roda a vieta! Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Nós temos uma dica especial pra vocês, hein? Uma loja de camisetas online atualizadíssima, no melhor estilo nerd, geek e cultura pop, com um tecido muito confortável e várias estampas incríveis, exclusivas da Zufa Story. E pra conseguir aquele desconto, é claro, é só usar o cupom HEROISEMAIS que vamos deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Aproveite! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal HEROISEMAIS, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. A Liga da Justiça, ela não só contém a trindade, né? Os três heróis mais famosos de todos os tempos, como também compõem vários outros heróis ali que fizeram muito sucesso, como Lanterna Verde, o próprio Flash. Sim, o Flash, cara. O Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde. A Mulher Gavião. O Homem Gavião. É, cara. Muitos personagens bons ali. Você tem muitos personagens bons. E, cara, matar esses personagens sempre chama atenção. A gente vê ali que a DC fez isso em Crises Infinitas Terras. Com o Superman. Rebotou todo mundo. Depois fez com o Superman, com o próprio Batman também. Sim. E, cara, a gente entende que existem vários motivos pra essas mortes. Dinheiro é um. A questão da grana aí pra trazer a venda, pra aumentar as vendas. Mas não é esse o motivo. Dessa vez o motivo é outro. Dessa vez o motivo é bem mais vermelho do que você imagina. É a agenda, né? A agenda é vermelha. Como a galera lá da linhagem fala, né? Um abraço pra galera aí que fica sempre com... A galera da linhagem fica sempre com a agendinha vermelha. Com a agendinha vermelha. Linhagem Geek. Um abraço pro Alba, com o Gabriel. Um abraço também pros nossos outros parceiros aqui. Que é o Mafinha. Que é também do Token Nerd, do Macho Geek. Um abraço também pro nosso querido Marden. TV Nerd Tub. Fora Play também, nosso querido Jorjeta. Todo mundo aí sabe e passa pra você o que é essa agendinha vermelha aí. Então, a DC, ela tá forte, Elvis. Na agenda vermelha. Cara, já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Nós temos esperança que no cinema isso mude um pouco por conta dessa fusão com a Discovery. Mas... Com essa morte aí, né? Tem vídeo aqui sobre a morte da Liga. A gente já falou. Tem vídeo aqui sobre a fusão da Discovery com a Warner. Que a gente também tem vídeo aqui. É só procurar, tá bom? E hoje, Elvis, a gente vai falar o quem vai matar a Liga. Isso, vamos lá. Vamos lá. Quem vai matar a Liga. E a gente vai falar também dos substitutos, né? Sim. Já tem as informações da nova Liga da Justiça. Foi o que a gente falou. O motivo, ele não é só pra alavancar as vendas. Não. Tem outro motivo por trás da agenda vermelha. Que é bem mais forte, né? É. Esse motivo não tem como dizer que não é o motivo mais forte de todos. Esse é o principal motor dessas pessoas que estão por trás de toda essa indústria. Os roteiristas. Os velhos roteiristas que a gente conhecia. Eles não estão... É, eles não estão mais aí. Tem mais de 60 anos, 70. Isso, a galera com 60, 70 anos aí, eles não estão mais aí escrevendo. Então, uma galera aí de 30 anos, mais ou menos isso, já foram doutrinados. E eles é que estão escrevendo hoje. Então, mesmo que tenha alguém mais velho, eles seguem essa cartilha também. Mesmo que ele tenha outra visão, outra ideia, eles têm que seguir a cartilha. Não, e eles acabam fazendo como o próprio Chuck Dixon, né? Saem dessas empresas. Sai fora. Saem dessas empresas. Você tem o Ita Van Schuyfer também, que inclusive já escreveu Lanterna Verde ali, fez muito sucesso e tal. Mas, cara, esses caras são doutrinados. A gente já falou aqui sobre sinalização de virtude, sobre crenças de luxo. A gente já falou sobre isso nos nossos vídeos. Então, segue lá, assiste os vídeos pra você ficar inteirado com tudo. E, Elvis, nós temos um vídeo que mangás destroem os quadrinhos, os Wokes. Então, procura. Mangás destroem quadrinhos Wokes, heróis e mais. Vai aqui na descrição que você encontra na playlist. Elvis, olha só. Artes revelam a equipe de vilões que matará a Liga da Justiça nos quadrinhos, Elvis. E a gente já vê aqui, cara, uma imagem fantástica do desenhista Rafa Sandoval, Elvis. Fantástica. É, a arte tá muito boa mesmo. Cara, e eu gosto muito, assim, acostumado a ler mangá, eu gosto muito dessa arte em preto e branco, cara. Em preto e branco. E, Elvis, quem vai matar a Liga da Justiça, galera, e tal. Só peso pesado. Só peso pesado, né? Só o Darkseid e o Apocalipse aí já fariam um estrago gigantesco, né? Você é louco? Só gente boa aí, pra não dizer outra coisa. O roteirista Joshua Williams, né, chamou esse grupo de Exército das Trevas do Paria. Eita, poxa. Né? E aí vai conter, como a gente já falou, o Darkseid, o Apocalipse, vai ter o Ares também, o Eclipso, o Nero e Necron. Olha aí, cara. Só peso pesado mesmo. Só peso pesado, cara. E assim, cara, é uma pena, é uma pena, tem até uma arte colorida que a gente vai colocar pra vocês verem aí, essa arte colorida também, lindíssima. É uma pena, não por causa da morte. É uma pena por causa dos motivos por trás dessa morte aí. É, cara, como a gente já sabe, eles vão fazer esse teste nos quadrinhos. É teste. Eles vão ver, eles vão ver se vai vender, né? Por quê? Vão ver qual o personagem que é mais aceito. Não vai ter a Liga. Não vai ter Superman, não vai ter Batman, não vai ter. Eles terão, provavelmente, até nas revistas próprias deles, eu acho que eles vão cancelar. Sim. Porque não vai fazer sentido a revista que participa do mesmo universo... Continuar. Continuar se o herói tá morto. Ou o que eles podem fazer, como eles fizeram na morte do Superman, substituir os personagens e colocar ali alguém interagindo pra tentar vender. Mas, Tony, é isso. Eles vão matar os personagens pra você não poder comprar esses personagens em nenhum lugar. E aí eles vão enfiar esses novos personagens. Pra você ler o Batman, você vai ter que comprar agora o Batman do Jace Fox. E agora a gente vai falar o nome dos integrantes dessa nova Liga da Justiça panfletária. Vemos aí, ó. Nessa matéria, a gente já vê aqui, ó. DC revela a sua nova Liga da Justiça, né? Aí aqui tem a antiga, né? A foto da antiga. E a gente vê aqui, ó. É esses aqui que vocês estão vendo. É, exatamente. O Superman acordado. É, o Acordado, o Oak, que vende demais. Oh, vende pra caramba. Nossa, o Tom Taylor, ele tá extremamente milionário de tanta venda dessa revista. A revista tá vendendo tanto, cara. Só que não. Que ela, tipo assim, ela enche várias casas. Os caras compram dez edições do mesmo número, sabe? Eu peguei fila. Eu peguei fila pra comprar. Nossa, velho. Uma fila enorme pra comprar a primeira edição. Isso, cara. Extremamente sucesso. Sucesso. De acordo com a matéria, cara, foi divulgada a nova equipe através da capa da Dark Side Crisis, número um, né? Isso, vai sair depois da morte, Elvis. Isso. Vai ser lançado a Dark Crisis. Isso. Né? Que é de Marmond Azra, né? Isso. Divulgado pela CBR. A imagem inédita revela que a nova equipe da Liga da Justiça será formada pelo Batman de J. Fox, que a gente já falou aqui. O Superman Woke, de John Kent, que é bi, mas só namora com homem. É, é bi, mas ele não quer saber de mulher. Só que ele é homem. Ele é um bi, mas só é homem. Quando ele decidir um dia, aí ele vira bi de verdade, né? Não vai ter, cara. Não vai ter. O Robin também. Ele é bi, mas só namora com homem. Só namora com homem, por enquanto. Mas vamos lá. Tem o Lanterna Verde, de Joe Mullen, né? Uma Lanterna Verde. Aquaman, de Jason Hyde. E a Mulher Maravilha, de quem? Iara Flor. Iara Flor, que foi. Que foi descontinuada. Por quê? Cancelada. Por quê? Porque vendeu tanto que a galera, não, vamos cancelar, porque a gente tá ganhando dinheiro demais. Mas sabe qual foi a desculpa? Não. Mas vamos cancelar. Olha só a desculpa esfarrapada. Mas vamos cancelar ela aqui, porque a gente vai usar em outro lugar. Olha que desculpa é essa, cara? Quanto mais você vende, quanto mais histórias do personagem, mais dinheiro tem. Que mentira é essa? Galera, coloca esse vídeo aqui pra aqueles canaizinhos do YouTube que ficam falando que isso aqui, que essas coisas woke, é feita pra ganhar dinheiro. Tá bom. É feita pra ganhar dinheiro. Não é. É agenda vermelha. É politicagem barata dessas pessoas. E vai flopar. Vai flopar. Vai flopar, cara. Aí diz o seguinte aqui. A equipe é parecida com a que já vimos no evento Estado Futuro. Né? Existe isso. Exceto que o Flash de Josh Chambers não está presente. E Jackson Hyde entrou no lugar de Andy Curry. Para esse evento, deixar a liga principal de lado pode ser uma forma interessante, olha isso, de introduzir esses personagens mais novos ao grande público, dando a eles o destaque que merece. É você que vai decidir se essa liga aqui vai substituir a liga que você conhece. Cara, isso aí é uma estratégia. Você não vai ver mais o Bruce Wayne. Você não vai ver mais o Clark. Você não vai ver mais a Mulher Maravilha, a Diana. Não vai ver mais. Só vai ter agora essas porcarias. Então, se você quer ver Liga da Justiça, quer ver a história do Batman, desses heróis, você vai ter que comprar esses aí. Que não vendem. A galera não quer nada disso. Mas os iluminados, os grandes sinalizadores de virtudes com suas crenças de luxo, é que sabem o que você gosta, parceiro. É que colocam goela abaixo o que eles acham que você deve gostar. Vamos nisso, Eros, então. Vamos embora. A gente avisou, infelizmente, é uma notícia ruim. Mas nós vamos acompanhar. É claro que nós vamos acompanhar. E a gente já deixa aqui, ó, essa obra de arte aqui. No link da descrição, parceria com a Amazon. Você comprando através desse link, Elvis, ajuda a gente, né? Ajuda demais. E não esquece de curtir e compartilhar, como a gente sempre fala. Ajuda demais. É a maneira mais direta, rápida e barata que você tem de ajudar aqui o canal. Mas você também pode ser membro do canal. Assim você vai dar uma força gigantesca pra gente também. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, Liga da Justiça. Tchau.